Criar é arriscar, né? Eu acho que o Navega é uma provocação. Você quer fazer um filme independente, esse é o comportamento. O cara arrisca o resultado, ele tá disposto a arriscar o filme ser um fracasso, disposto a arriscar o filme ser ruim. É um estímulo, é um empurrão que essas pessoas, esses artistas dão pra falar é possível, eu fiz por aqui, você pode fazer por ali, faça do seu jeito. Escrever é fácil, difícil é pensar. Eu não vou saber nunca qual é a próxima frase de um grande escritor.